Oi, olá, boa tarde. Bom, pra mim é um final de tarde de sexta-feira, dia 2 de novembro. Eu saí da escola e de novo eu saí expirada. Eu acho que esse curso tá me fazendo muito bem. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, eu acho que eu realmente me encontrei assim no que eu tô fazendo, sabe? E cada dia que passa eu fico mais encantada e é como se cada dia que passasse um sentido meu fosse despertando, sabe? Hoje, desde ontem, a gente se passou por uma pessoa de 82 anos. Eu já tinha assistido uma novela muitos e muitos anos atrás que uns estudantes faziam isso e ontem a gente colocou roupa com pesos, óculos pra dificultar a visão e cada um fez a parte de enfermeira e depois de idoso e a gente deu uma volta, tinha um trajeto e hoje a gente treinou ser cego. Então, assim, a gente tinha uma rota pra seguir, pra pegar uma coisa e voltar até o ponto inicial. Tipo um labirinto, a gente tinha que entrar com mesa, obstáculos assim e chegar lá e pegar e voltar pro início. E depois, na segunda vez, era como se tivesse acontecido um terremoto. E porque eu acredito que as pessoas que são deficientes visuais, eles devem manter geralmente as coisas no mesmo lugar pra facilitar, né? Porque eu acho que se você ficar mudando de lugar, isso foi o que eu concluí. Então, a gente ia, buscava o objeto, só que nesse meio tempo, enquanto a gente encontrava o objeto eu não sei se eu tenho que tirar o óculos porque eu acho que o sol tá batendo, tá refletindo. Bom, eu vou tirar então. A gente encontrava o objeto e nesse meio tempo acontecia um terremoto e as coisas caíam. E a gente tinha que sair, a rota mudava. Então, assim, eu senti muito medo, assim, de não estar enxergando e eu colocava sempre uma mão no lugar que eu tava e a outra eu procurava colocar longe pra poder ver qual era o segundo step, sabe? O segundo lugar que eu iria. E eu achei super interessante a aula de hoje, sabe? Assim, eu pude perceber muitas coisas dentro de mim que às vezes a gente não percebe. E o mais interessante, assim, que eu achei que é que realmente, assim, eu já levo isso pra minha vida há algum tempo atrás só que eu queria frisar bem, assim, é vocês colocarem, não tem nada melhor pra, sabe? Pra você saber como você agir, reagir, levar sua vida do que você se colocar no lugar próximo, sabe? Não fazer pro outro o que você não queira, que façam com você. E é realmente, realmente isso. E a partir do momento que você se coloca no lugar próximo, tudo muda, sabe? Tudo muda mesmo. A minha vida deu uma grande volta, assim, eu queria muito falar sobre isso já há algum tempo, desde que eu me tornei diabética. E o meu aniversário de diabetes tá chegando. O meu aniversário de diabetes é dia 6 de dezembro. É um dia que eu comemoro, assim, porque eu acho que... Eu não tô falando que é legal ser diabética, tá? Eu só tô querendo dizer que é um dia, assim, que... Poxa, eu fiquei diabética, mas... Claro que eu preferia ser saudável. Mas, assim, é um dia que eu comemoro, porque a partir dali eu aprendi muitas coisas. Primeira coisa, ver a vida totalmente, de um modo totalmente diferente do que eu via. E ter limitações. Então, assim, às vezes tem pessoas que têm limitações. E quem não tem, às vezes, não compreende. Então, assim, eu acho que não tem nada melhor do que eu se colocar no lugar dos outros. Eu tenho as minhas limitações e, às vezes, eu me vejo ainda não compreendendo as limitações alíneas. Então, assim, eu acho que, de vez em quando, é legal puxar a cordinha, assim, a corda, você pode estar naquele lugar, você pode passar por isso, você não tá livre de nada. Aqui ninguém tá livre de nada. Aqui no mundo, né? Aqui na Terra, nessa vida, ninguém tá livre de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Então, assim... Mas, assim, eu tô numa fase da minha vida de aprendizado, de... Sabe? Não porque eu tô indo na escola, não. Mas, assim, pelas situações que a vida me impôs. Porque, às vezes, as pessoas pensam, assim, ah, sofrer é não ter dinheiro e não ter saúde. Mas, não é só isso. Tem várias formas de sofrimento. Às vezes, a pessoa, no caso da depressão, que é uma situação também, não quero tocar com vocês, não quero falar tudo com vocês, assim, que eu sofro de depressão. E que as pessoas, elas não entendem, muita gente não entende e fala assim, poxa, olha a sua vida, olha tudo que bom, de bom você tem. Eu sei de tudo de bom que eu tenho. E isso, em vez de me confortar, quando as pessoas falam isso, isso me deixa, me faz sentir culpa. Porque eu olho, talvez, assim, às vezes, assistindo televisão, vejo uma pessoa que não tem o que comer, vejo uma pessoa que não tem onde morar, não tem um trabalho, sabe? Não tem isso, não tem aquilo. E tá tão feliz. E aí, eu me olho e falo, poxa vida, por quê? Sabe, não é justo eu ficar assim, sabe? Não é justo com as pessoas que me amam. Então, assim, essa atitude que as pessoas têm de falar, olha a sua vanta, olha o tanto de coisa que você tem. Eu sei bem, também vou frisar bem antes, que é pra ajudar, que ninguém faz isso por mal. Eu já devo ter feito isso, com certeza, quando uma pessoa fala, mas eu tô sentindo uma dor de cabeça, por exemplo. Mas, poxa vida, o resto não tá doendo, então, né? Tipo, tá bom ainda, já passou, tem gente que tá com dor no corpo inteiro. É mais ou menos isso. Então, assim, refletir, viver cada momento como se fosse o último. Tipo, quando você, eu sempre falo pro Renan, quando você me dá tchau, quando você for me dar tchau, me dá tchau como se fosse a última vez, porque quem sabe não é, né? Claro que eu não quero que seja, mas quem sabe não é. Quando eu tive, assim, uma coisa que me marcou muito foi a minha avó, que faleceu, né? Que esse ano, dia 25 de dezembro, vai fazer um ano. Me marcou muito, porque eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo, assim. E, a partir daquele momento, sabe? Poxa, aquela vez que eu vi, ela foi meu último abraço, foi minha última vez. Então, assim, claro que também a gente não vai poder viver... Tudo que eu tô falando, não levem pro 8 ou 80. Fiquem ali no meio, sabe? Tentem compensar. Que é o que eu tento fazer também. Às vezes eu tiro uma conclusão e, de repente, eu falo, opa, peraí, não, 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 não. Não era lá. É mais ou menos aqui. Ou mais ou menos aqui, aqui, sabe? Então, assim, eu acho que é sempre bom mudar, até de opinião, sabe? Mudar de pensamento, pensar, refletir, sabe? Tentar agir, tentar melhorar, aprender, aceitar, dividir. E hoje era isso que eu tinha pra falar. Acho que se eu deixava eu fico falando, mas eu tô ficando gelada. Fica bem gelada, eu esqueci de trazer meu casaco. Eu tô só com os coelhos, gente. Tive que soltar, né? Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo mãe, beijo Andy, beijo papai, beijo meninas e meninos. Obrigada por assistir mais esse vídeo. E até o próximo vídeo. Bye!